Vocês ainda vão correr atrás deles, ou seja, ainda vão transpirar por cada vez. Olha o seu avô, olha, socorrasa, ajuda a esta porta não. É melhor funcionar porque é transpirar, o interior, tudo isso. É que transpirar, funcionar como? Tudo isso, atrai-se, olha o avô. Depois voa, tudo isso. Vão se magoar, vocês, vocês vão se magoar. Há pessoas que ainda vão cair por causa de tensão. Há pessoas que vão ficar de baixa por causa de tu. Vocês vão se magoar. Eu já vos disse, eu já vos disse. Celebre quando tu estiver confirmado nas vossas contas. Estou mostrando pronto se o Tzu está por erva. Há pessoas que vão se magoar. Eu vos disse, vocês estão criando o Tzu dentro da vossa. Celebre quando o Tzu cai na volta da conta. A Tzu não quer funcionar público, sabe? Não passa, mas passa mais, Tzu. Vão se magoar, não passa mais, mano. O gajo mora. Vão se magoar. Bom, antes de magoar, eu quero agradecer. Quero agradecer.